Vamos que vamos Pô, o pior está aparecendo a galera nível 17 também, mano Nível 17, caramba Tudo bem Vamos ficar aqui mais focado no Ficar um pouco longe E dar um tiro na manha Cadê, por exemplo, esse cara mesmo é nível 16 Um tiro na cabeça resolveu o problema dele Bom, queria acertar ele ainda no ar Tá, tudo bem, ele para para fazer pose Ah Vou acertar você Esse cara vai ficar dando pulo também Tá, vamos, vamos Já perdeu os dois braços Você também vai perder os dois braços E você agora vai fazer o que? Vamos Vai perder Tô com coisa com lâmina, acho que eu vendi tudo que eu tinha com lâmina Uh, lança foguete tem lâmina Pronto Terminar com essa galera é na base da porrada Venha, venha, venha Esse aqui é na base da porrada Venha Isso É, quase morri nessa brincadeira Tá bom Tô ficando tenso já aqui, velho Tá, peraí Vamos dar um tiro nesse negócio Um tiro nesse negócio Antes que essas coisas estourem pra cima de mim E um tiro nesse negócio aqui também Tá ok Peraí Eu preciso Ah, filho da mãe tá com a arma da Torg Vamos Morre aí, beleza Mas a minha munição tá acabando O cara tem uma munição de fogo ali Beleza Opa, mosquitinho Ah, filho da mãe Venha Venha Você que está vindo em cima de mim Dá um tiro aqui na barriga do cara Vamos ver se ele Ajuda o mosquitinho Vai ajudar ele Nossa Que foi isso Peraí que o mosquitinho agora vai tomar Dan de metraca Mano, o que que está sendo isso aqui? Vê, olha Ah É um Badass do inferno Peraí Vocês estão vendo O tanto de explosão que ele causa? Nioh 17 Badass do inferno Tá, tudo bem Tudo bem Ele fica girando Parecendo uma bestalhada Vamos Foi embora Desistiu da vida Ah, não Filho da mãe Peraí Peraí Eu consigo usar o lança-foguete contra ele Não consegui E gastei a munição em lança-foguete Que eu não deveria ter gastado Vem, animal Tô morrendo mesmo esse cara Ele parou ali no meio Não sei o que ele pensa da vida não Mas tudo bem Ele travou ali no meio Tá, a galera vai se Vai se explode, né É outro aqui que vai se explode Ah, meu Deus do céu Vai pra lá Ah, filho da mãe, velho Peraí Deixa eu Tá sinistro aqui a parada Filho da mãe Voltou Isso Venha Ah, beleza E agora eu vou correr Só alegria A minha compensação é eliminar 600 de XP, né Não é pouca coisa, não Caramba Vou começar a bater Uma galera insana ali Tá, a gente tem uma arma aqui Beleza Duas submetradoras Tudo bem Tá, deixa eu ver aqui só uma coisa 181 de dano Enquanto esse aqui é 124 Em compensação Essa parada aqui Ela é Meu Deus do céu Olha Ela vai corroendo o inimigo Né Dá-lhe um pouco de pancada Aqui nesse aqui também Vamos matar ele Vamos Vamos Esse aqui também Venha Toma espadada Que a espadada É lindo, mano Ah, meu Deus do céu Agora eu tô morrendo Tá Tudo bem Vai aparecer um loader ali Gigante E eu vou precisar Matar ele com Lança-foguetes Não Não vou matar ele com lança-foguetes Porque vai ter um chefe ali Daqui a pouco Mais insano ainda E eu não posso gastar Esses lança-foguetes Porque eu só tenho eles Então eu vou matar Esse bicho com Sniper Já que ele tem um olho gigante Qualquer coisa eu vou lá Terminar de matar ele Na base do Qual o nome daquilo Da espadada mesmo É o que pode ser feito Tá bom É aquela porta ali Quando abrir Se segure Viu, mano Que bicho vai pegar Vamos Pronto Foi Já chegamos Agora vá Vamos passar pro lado de cá Tenho 38 balas Pra matar esse infeliz Tá bom Vamos nessa Levando-se em conta Que ele deve estar No nível 17 Levando-se em conta Que no nível 17 Ele tem 20% De redução de dano E é Vai dar tudo certo Vamos nessa Vamos cair aqui Primeiro lugar Deixa eu procurar munição Não Não tem munição Pro lado de cá Tá Deixa eu estourar Esse negócio aqui Eu tenho certeza Que esse tonel Vai estourar Em cima de mim Então vamos Tá Tem granada aqui Então eu posso usar Granadas Tá Tudo bem Sniper Eu posso usar Duas granadas ali Que tem ali Tá bom Pera aí Ah Coisa que eu precisava Era munição De Um Dois Três Quatro E vamos ver Se eu consigo acertar O olho dele Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Meu Deus do céu Estamos quase lá Só precisamos de mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Só mais um pouquinho A gente chega lá Vamos ficar invisível E vamos acertar O ponto crítico dele Algumas Vezes Vamos Vamos Estamos quase lá A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vamos conseguir Vamos que vamos Deixa eu voltar aqui o negócio Vamos Só mais um tiro E a gente consegue E Bum Bum Já foi Tudo bem Deu certo Tá certo Deu certo E eu vou precisar Da munição De Granada Preciso de mais granada Ah Filho da mãe Cadê Quem é que tá aqui O musquitinho Tá bom Preciso de mais munição De granada Pra conseguir matar O chefão agora Eu acho que eu fiz Bem Em guardar O lança foguetes Né Tudo bem Estamos só com Sete Isso não vai dar certo Tá tudo bem Temos quatro granadas Isso vai ser bom Isso vai ter que ser bom Deixa eu ver se eu tenho munição Aqui Meu Deus Munição de lança foguetes Achei munição de lança foguetes Graças a Deus Não Não devia ter pego essa Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tô com o máximo de munição Agora Deixa eu ver se eu tenho Uma coisa aqui Que possa me ajudar Eu tenho Tá tudo bem Pistola Velocidade de reload Mais escudo Cooldown Tá Isso aqui vai ajudar Mais velocidade de reload Tá certo Tá certo Tá certo Vai dar certo Vai dar certo Vai vai Joga granada Duas Três Quatro Fica invisível E Joga lança foguetes Joga lança foguetes Não Fiz tudo errado Fiz tudo errado Fiz tudo errado Ele ficou invencível Vamos Ele ficou invencível Na hora errada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Que lindo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Já tem os sete Lança foguetes Tá Deixa eu ficar invisível Cadê esse feliz Dois Três Quatro Cinco Seis Corre 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 Lança foguetes Não vai me ajudar mais Já não tenho mais nenhum lança foguetes Agora eu preciso de que? De alguma coisa Pra sobreviver Ah Meu Deus do céu Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Meu Deus do céu Ah Filho da mãe Eu vou morrer aqui Já tô vendo que eu vou morrer E eu não posso morrer Eu não posso morrer Pera aí 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 O que eu posso usar com esse cara Véi Não tenho nada que eu posso usar com esse cara Santa mãe de Deus Santa mãe de Deus Algo que cause dano de vez Meu sniper não funciona mais Vou botar essa pistola Não tenho granada Não tenho vida Que é o pior de tudo Deixa eu ver se eu consigo Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Morre Fica invisível Fazer aqui a recarga Já quando ele fica assim É porque ele tá Morre aí Morre aí Na moral Velho Você tá tão perto de morrer Velho Beleza Graças a Deus Ave Maria Ave Maria Que sorte Rapaz Que sorte Meu Deus do céu Tamo quase lá Vou pegar esse negócio Imunidade a fogo Tá, tudo bem Deixa eu mudar aqui o negócio pra A parada de recuperar a vida Que é pouco, mas É o que eu preciso agora Deixa eu atirar esse feliz aqui Beleza Foi Opa Deixou cair vida Graças a Deus Deus Mano, o infeliz deixou cair vida Graças a Deus Ave Maria Graças a Deus Tá bom Deu tudo certo Deu quase certo O problema foi o seguinte Eu joguei tudo Esperando que o Eu pudesse atingir ele Antes dele carregar o escudo O problema é que o infeliz Só toma dano A partir do momento Em que ele Levanta o escudo dele Antes disso ele é só Fazendo aquela prezepada Tchau 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 Tchau